E aí meus amigos, bom dia. Vocês veem que eu estou em Casa Verde aqui, onde eu estou trabalhando, né, vocês veem aí, Casa Verde Mato Grosso do Sul, vocês veem aí, amanhã cedo não tem ninguém na rua, só o pessoal que vai trabalhar mesmo, só o pessoal que vai trabalhar, que está nos pontos, que a maioria das ruas ainda é assim, não é calçada, umas partes tem as fotos, outras partes não, vocês veem como é que é a cidade aí, a cidade nova, Casa Verde Mato Grosso do Sul, olha para vocês verem, olha, essa outra rua aqui, a rua do Porto Saúde, tem um Porto Saúde lá na frente, também não é calçada, a falta vai só ter aqui, daqui para baixo, a maioria já é, desse lado ali tudo é, e aqui para baixo, a avenida, a avenida principal, e aqui é a nova Casa Verde Mato Grosso do Sul.